Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Fachini, co-proprietário do Carmini Redetacas. Hoje eu vou responder alguns comentários do YouTube, eu estou aqui com uma ninhada aqui da Rina, bagunçando aqui na minha volta. Eu vou para a primeira pergunta. Carlos Eduardo Portela. Oi, tudo bem, meu filhotinho de Akita tem 45 dias, ele gosta muito de dormir embaixo da minha cama, cama box. De vez em quando eu tiro do lugar e limpo embaixo, será que vai causar algum problema para ele? Olha, Carlos, na verdade não é um problema, tem dois problemas aí. Com 45 dias ele não deveria estar com você, ele deveria estar com a mãe. Aqui nosso veterinário libera entre 50 e 60 dias. Aquele filhote que está super bem desenvolvido vai para o novo lar no mínimo com 50 dias. Mas normalmente entre 50 e 60 dias, 45 dias pode parecer pouco, diferença de 5, 15 dias, mas para um filhotinho é bastante. E outra coisa, embaixo da cama box, normalmente é um lugar úmido e escuro, então lá cria fungos. Não adianta você limpar o chão e ficar o fungo no colchão. Então a probabilidade do filhotinho adquirir um fungo de pele e gerar uma doença e uma alergia é muito grande, tá bom? Então não deixe ele ir, cerca a cama box, coloque uma grade, não deixe ele ir lá embaixo, tá bom? Eu já tive problema, já... Eu não, clientes nossos tiveram... Um cliente nosso teve problema, acho que eu já comentei, já contei essa história nesse vídeo. O dono de um arquita tigrado, que ele me ligou desesperado que o veterinário queria fazer tratamento de célula-tronco com o filhote tigrado com alergia de pele, o que é a probabilidade de acontecer quase nula. Eu falei, não, corre desse cara e me conta melhor a sua vida diária. E estava acontecendo exatamente a mesma coisa. O cachorro estava dormindo embaixo da cama e adquirindo fungos, e ele passeiava só com o cachorro à noite, o cachorro não pegava sol. Então, ele pegava fungo e não tinha sol para eliminar o fungo. Então, aconteceu a mesma coisa. Aí ele cercou a cama, começou a andar com o cachorro a fazer passeios matinais, antes de trabalhar de manhãzinha, e resolveu, não precisou do tratamento que o veterinário queria cobrar R$ 2.500 por sessão na época. E ficou alerta, não tenho nada contra veterinários, acho uma profissão muito boa, tem o nosso veterinário aqui do Canil, que atende a gente com excelência. Mas, como em toda profissão, sempre tem aquela pessoa que quer tomar dinheiro da onde não precisa, tá? Aquele veterinário vendedor que eu costumo falar, então, tome muito cuidado com isso. Próxima pergunta, deixa eu ver. São lindos, o melhor cães que já tiveram, merecem tudo isso e muito mais. O meu é Yoshi. Parabéns, Sandro. O meu aqui, tapelagem, parece com o pastor alemão. Você deve estar falando o que o pessoal erroneamente chama de sésamo, que tem uma capa preta, assim, em cima da pelagem vermelha. Essa capa preta, normalmente, com dois anos e meio, no máximo três anos, some, daí fica vermelho comum. Lembra, assim, o pastor alemão, mas não é típico da raça, não. O sésamo, de verdade, se você pesquisar no Google, em sites japoneses, você vai ver que não tem nada a ver com isso. O pessoal aqui no Brasil, só porque tem a capinha preta, acha que é sésamo, mas não é. Próximo, próxima pergunta. Meu Deus, só vi hoje. Meu, aqui tem um ano e três meses, detesta a Premiere. Como o Marcelo disse que era boa, eu insisto nela, vou mudar já de ração. Ana Luísa Mota. Ana Luísa deve estar falando do vídeo que eu fiz, que mudaram a fórmula da ração e não nos avisaram. Nós ficamos aqui meses sem nenhuma cadela entrar no cio, meus cães começaram a ficar apáticos, tá? Mas o problema já foi resolvido, ficou lá pra trás, agora tá vindo as linhadas direitinho. Nós vamos ter uma temporada aí em outubro, novembro, com seis, sete linhadas. E tivemos três, quatro linhadas na última temporada. E ainda temos um casalzinho disponível, tá? Pra quem tiver interesse, me chama no WhatsApp. Eu converso, falo que viu esse vídeo, que eu consigo fazer algumas condições especiais e valores bacanas também. É só me chamar lá. Esse tremedeiro na câmera, assim, é filhotinho batendo no tripé. É normal quando eu tô gravando com filhotinho. A próxima. O Aquitafêmea pode conviver com Goldeira Retriever Macho? Pode, Lucas. Se for macho, do mesmo porte, tranquilo, tá bom? Você não poderia ser outra fêmea. Se fosse outra fêmea, a probabilidade da briga seria alta, mas pode sim. A próxima, Valquíria. O meu já mordeu a minha perna duas vezes. Ele viu outro cachorro na rua e queria brigar. Como estava na coleira, ele me mordeu. Valquíria, isso chama mordida de reflexo, tá bom? Ele, quando fica cego, quer brigar. Ele não vê o que é perna do dono, não vê o que é madeira, não vê o que é portão, não vê o que é pedaço de pau. Ele sai mordendo o que encostar nele. Provavelmente, você encostou com a perna nele, ele, como estava em alerta, ele pensou que era outro cão e acabou abocanhando a sua perna mesmo. Então, eu sugiro, ou saia em horários que não tem cães na rua. Normalmente, meus cães saem bem cedinhos de ser para o serviço, ou depois das 10 da noite. Ou então, coloca uma focinheira nele. Aí, ele vai ficar desprotegido de outros cães que vão vir atacar ele. Mas você evita esse problema. Ele devia estar em estado de alerta, ele pensou que era o outro cão que ia pegar ele. Você encostou com a perna, ele pegou sua perna. Chama a mordida e reflexo. Infelizmente, quando eles estão em estado de alerta, assim, para brigar, eles não vê o que é o dono, o que é a perna do dono, o que é outra coisa. Ele sai abocanhando a primeira coisa que encosta neles. A próxima pergunta, meu celular hoje está apagando toda hora. Botário, Marcelo, eu tenho uma dúvida a respeito da carne vermelha. Saberia dizer se o sachê tem o mesmo efeito da carne em si em relação ao instinto de caça? Keila perguntou. Olha, Keila, tem o mesmo efeito, mas prejudica também. Pode ser que o instinto de caça não ative 100% ao auge, mas ativa. E só ao ponto de ativar ele vai ficar mais bravo. E fora as químicas, fora um monte de conservante, um monte de química que tem no sachê. Então, eu não aconselho não que não é saudável para o cão. Dê sua ração, uma ração completa o suficiente. Não precisa ficar dando ração de sachê. Se você optar por dar alguma coisa, dá biscoitinho. Biscoitinho centrangênico, que ele vai roer e já fica satisfeito. Foge de osso e carne, sachê, essas coisas que não fazem bem para o cão, não. Nem fisicamente, nem psicologicamente. Gosto muito dos seus vídeos. Aconteceu algo curioso com o meu Akita outro dia. Ele tem 3 anos e já viu o espelho várias vezes. Mas estava em uma loja e ele se viu no espelho e agiu como se fosse outro Akita. Rosnando alto e se aproximando com cautela. Tentei mostrar que era ele em vão. Achei melhor tirar o de lá. O que será que aconteceu diferente dos outros espelhos? Apesar de ser um ambiente que circula cachorro. Esse dia estava tranquilo. É um local que ele já foi diversas vezes. E eu sempre vou embora com ele em caso de estresse. Não forço a socialização. Laura Tolentino. Olha, Laura, você está certa. Primeiro, o Akita não é para socializar. O Akita não é cão de matilha igual um husky. Igual que é da mesma classe primitiva. Só para dar um exemplo. Igual um gol que não socializa. Akita, no máximo, ele vive bem em casal. Ele gosta de rotina. Ele gosta do horário dele. Não é um cão para se socializar. E ele vê o espelho na sua casa. Na sua casa tem o cheiro dele. Então ele associa que é ele mesmo e está tudo bem. Agora, na rua, como lá ele circula outros cães, um cachorro deve ter deixado o cheiro ali. Urinou perto, soltou o pelo, deixou o cheiro ali. Ele sentiu o cheiro do outro cão, vinha no espelho e falou, opa, é outro cão. Deixou o instinto do faro falar mais alto, que é o que normalmente acontece. Por isso que ele estranhou o espelho na rua e não na sua casa. Responder mais uma perguntinha, para o vídeo não ficar longo. Parabéns ao trabalho. Não dê ouvidos comentários que não agregam. Suas dicas ajudam muito. Tenho três akitas, dois machos e uma fêmea de ação idosa. Doze anos, eu que estou comendo perdas pequenas. Tenho dez. Nenhum veterinário consegue identificar o porquê desse problema. O que poderia ser? Dê uma excelente reação. Grata. Olha, Rosemiro, muito cuidado com pedra, tá? Porque se ele comer uma pontuda e perfurar o estômago, não tem o que fazer. Nem que você saia correndo para o veterinário, dá para salvar. Porque solta o ácido do estômago e acaba contaminando outros órgãos. Então, muito, muito, muito cuidado com pedra, tá? Houve um caso de uma vez de um cliente meu, que ele me ligou e disse pedra, falou, ai, Marcelo, está vomitando pedra. Falei, se ele está vomitando pedra, é porque ele comeu. Corre no veterinário. E o veterinário abriu a barriguinha dele e, graças a Deus, já tinha passado pelo estômago, estava no intestino e tirou um quilo de pedra. E, conversando com o meu cliente, ele me contou que era o lugar onde ele lavava o pote de ração, então ficava o cheiro. E o cachorro, ele vai muito pelo faro. Então, ele achou que as pedras estavam com cheiro de ração que ele podia comer. Às vezes é por curiosidade. Então, evita. Não deixa aí onde tem pedra, verifica se são pedras pontudas, fica de olho, porque é perigoso, tá? Eu espero ter ajudado mais um pouquinho. Eu vou ficando por aqui para não me alongar muito, não fazer vídeo muito longo. Dê o joinha aí quem gostou. Quem quiser dar o dislike também pode dar. Vai lá nos comentários, justifica o porquê do dislike para a gente melhorar. Se inscreve no canal, que é importante, tá? O canal está com quase 10 mil inscritos, graças a Deus, cada dia cresce mais. E compartilha esse vídeo para essa informação chegar para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Eu vou colocar a filhotada lá no lugar deles, que eles só estão aprontando, aprontando. Vocês devem estar escutando o meu nenenzinho também, de dois anos, brincando, dando risada com eles. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho